Olá, bom dia, começa agora a Cúpula da Amazônia e o presidente Lula se reúne neste momento com os chefes de Estado e de governo, integrantes do Tratado de Cooperação da Amazônia. Vamos a Belém no Pará acompanhar ao vivo este evento. Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, o companheiro Gustavo Petro, presidente da República da Colômbia, Lina Boloarte, presidenta da República do Peru, Marco Antônio Filipe, primeiro-ministro da República Cooperativa da Guiana, Delci Rodrigues, vice-presidenta da República Bolivariana da Venezuela, Gustavo Manrique Miranda, ministro das Relações Exteriores da República do Equador, Alberto Randin, ministro das Relações Exteriores da República do Suriname, nosso querido companheiro Helder Barbário, governador do Estado do Pará, Maria Alessandra Moreira, secretária da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, porta-vozes dos diálogos amazônicos, Pablo Solon da Bolívia, Manuela Salomé Merino do Equador, Slim Henrique Malta da Venezuela, Ruth Consuelo Chaparro da Colômbia, Pablo Neri do Brasil e Toya Manchinere do Brasil. Ministro dos Estados Brasileiros, Mauro Vieira da Relações Exteriores, Marina Silva do Meio Ambiente, Sônia Guajajara dos Povos Indígenas e Márcio Macedo da Secretaria Geral da Presidência da República, senador Nelcio Tradi, presidente do Parlamento Amazônico, Edmilto Rodrigues, prefeito de Belém, senhoras e senhores, amigos, presidentes, ministros e senhoras e senhores da sociedade civil, companheiros e companheiras. E esquecendo aqui de dizer que a minha companheira Janja está aqui logo atrás e a resposta do governador também, está atrás do governador. É motivo de muita alegria reencontrar os líderes dos países da América do Sul para tratar da Amazônia, esse patrimônio comum de nossos países. desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram três vezes em 89, em 1992 e em 2009, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. É por isso que anunciei a realização desta cúpula antes mesmo de assumir a presidência quando estive na COP27 no Egito. Hoje, nos reunimos com três grandes propósitos. Primeiro, vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável, inclusive na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaríamos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Em segundo lugar, estão as medidas para o fortalecimento da Organização do Tratado da Cooperação da Amazônia, o TCA. O TCA é um legado construído ao longo de quase meio século e representa o único bloco do mundo que nasceu com uma missão socioambiental. Ampliando e aprofundando nossas iniciativas de cooperação, coordenação e integração entre os membros da UTCR, poderemos assegurar que nossa visão de desenvolvimento sustentável terá vida longa e ampla. Finalmente, fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima, à reforma do sistema financeiro internacional. O fato de estarmos todos juntos aqui, governos, sociedade civil e academia, estados e municípios, parlamentares e lideranças, reflete a nossa intenção de trabalhar por esses três grandes objetivos. São muitas as Amazônias. Estão representadas aqui. São as Amazônias da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, do Suriname e da Venezuela. Em seu conjunto, essas Amazônias abrigam muitas outras. A Amazônia da floresta e das cidades. A Amazônia dos trabalhadores, das mulheres e jovens. A Amazônia dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. A Amazônia da cultura, da ciência e dos saberes ancestrais. É por isso que, para iniciar o nosso trabalho, escutaremos a secretária-geral da OTCA, representante dos movimentos sociais, dos governos locais e dos parlamentos dos nossos países, que nos trazem as vozes dessas diversas Amazônias. Os companheiros e companheiras que falarão logo a seguir, trarão mensagens importantes das sessões plenárias do Diálogo da Amazônia, que reuniram quase 30 mil pessoas de toda a região aqui em Belém, entre os dias 4 e 6 deste mês. Além das plenárias, centenas de eventos organizados pela sociedade civil, debateram a região e o bioma em toda a sua complexidade. Nós vamos convidar todos a ouvi-los com muita atenção. Aproveito para agradecer ao companheiro Gustavo Petro e ao governo colombiano por terem promovido a reunião tecno-científica da Amazônia no início de julho em Letícia, que trouxe contribuições muito relevantes para a nossa cúpula em Belém. Todos esses múltiplos aportes dão corpo e alma à Declaração de Belém, documento negociado entre os nossos oito países que propõe um ambicioso conjunto de ações para a região. Caras amigos e amigos, eu gostaria de propor agora um tipo de organização para funcionar o nosso evento. Primeiro, nós ouviremos a palavra do nosso querido governador do Estado do Pará, o compheiro Helder Barbaga. Na sequência, a secretária-geral da OTCA terá dez minutos para nos informar sobre a situação atual da organização. Em seguida, teremos seis intervenções de liderança da sociedade civil, de cinco minutos cada uma, que corresponde às plenárias realizadas no âmbito do diálogo da Amazônia. Plenária 3, Pablo Solomão, como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética. Depois, nós temos Manuela Salomé, Vila Fuerte, Merino, Equador. A participação e a proteção do território dos ativistas da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Erradicação do trabalho escravo no território. A plenária 4, 6, Isli, Mata, Ladaeda, Venezuela, Amazônias Negras. A plenária 4, Ruti, Consuelo e Chaparro, Colômbia, mudança do clima, agroecologia e a socio-economia da Amazônia, manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional. Na plenária 2, Pablo Neri, Brasil, Saúde, Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional na região Amazônica, ações emergenciais e políticas estruturantes. Plenária 5, Toia Matirelli, Brasil, os povos indígenas das Amazônias, um novo projeto inclusivo para a região. Bom, depois que o representante das seis plenárias falar, vocês viram que não estava em ordem aqui as plenárias, eu falei a um, depois já era seis, depois voltou para dois. Depois, teremos as palavras do presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho, trade por cinco minutos. Em seguida, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, terá cinco minutos para falar como representante da coalizão das autoridades locais da Amazônica. O enterramento dessa primeira parte da cúpula ocorrerá com a intervenção do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Na sequência, faremos um intervalo para tirar a foto oficial e continuaremos a reunião só com a presença dos países-membros da UTCR. Retomaremos os trabalhos com a apresentação dos cinco minutos do ministro da Relação Exterior do Brasil, embaixador Mauro Vieira, sobre o resultado dos segmentos ministerial ocorrido ontem, dia 7 de agosto. Em seguida, cada chefe de Estado terá 20 minutos para fazer suas considerações seguintes. A ordem dessas considerações será Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Guiana e Venezuela. Os chanceleros do Equador e do Suriname terão 10 minutos cada um. Depois dessas intervenções, suspenderemos os trabalhos para o almoço, aqui mesmo, na dependência do Centro de Convenções. Se todo mundo estiver de acordo, muito obrigado pela atenção e vamos ouvir o nosso querido governador do Estado do Pará. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Senhora Primeira-Dama do Brasil, Janja Lula da Silva, excelentíssimos senhores e senhoras chefes de Estado e de Governo, excelentíssima senhora secretária-geral da OTCA, excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares, excelentíssimos senhores e senhoras ministras e ministros, excelentíssimos senhores e senhoras integrantes do Poder Judiciário, excelentíssimos senhores e senhoras governadoras e governadores de Estados e províncias, excelentíssimo senhor prefeito de Belém, autoridades, representantes da sociedade civil, senhores e senhoras representantes dos povos indígenas e comunidades tradicionais, imprensa, senhoras e senhores. Em nome do povo paraense, da Primeira-Dama do Estado do Pará e meu próprio, é uma honra e um privilégio dar-lhes as boas-vindas a Belém neste dia histórico para nosso Estado e para toda a Amazônia. A realização da Conferência de Cúpula, que agora se inaugura, é o coroamento do empenho de todos aqueles que têm dedicado suas vidas à preservação desta vasta e rica região da América do Sul. Essa trajetória é marcada por desafios, vicitudes, frustrações e vitórias. O fato de estarmos aqui reunidos por iniciativa do presidente Lula é testemunho da importância política, social, ambiental, econômica e diplomática da Amazônia. Aqui estamos para reafirmar ao mundo que a Amazônia é preocupação cotidiana, urgente e desafiadora de todos os que aqui vivem, se dedicam a esta região e ao seu povo. A Amazônia, senhor presidente, é diversidade, biomas, culturas, vegetação, fauna, terras, rios e, sobretudo, de pessoas. Os amazônidas, nós abraçamos vossa excelência, os chefes de Estado e todos os participantes da Cúpula e todos os seus eventos preparatórios e paralelos, destacando os diálogos amazônicos. Este abraço é mais do que um contato físico. Simboliza o compartilhimento da crença de que, após tantas tragédias, tanta devastação, provocados pela ganância, pela ilegalidade e pela incompreensão, chegou o momento de olharmos para este patrimônio ímpar, que nos foi legado pela providência com o sentido de construção conjunta de uma casa comum. Esta não é uma empreitada singela, tampouco um movimento inédito. Temos que atuar inspirados por valores compartilhados. Temos que marchar avante numa onda inclusiva e edificante, que produza um ímpeto permanente capaz de transcender as fronteiras e conciliar a inovação e a conservação. É necessário conservar, baseado na cultura e na fortaleza da identidade, que tem inspirado as mulheres, os homens, os jovens e os anciãos desta terra, cada qual com uma história de lutas e de superação, para contar por que este vasto espaço geográfico é tão decisivo para os que aqui habitam e para o mundo. De nada servirá transformar para produzir destruição mistificada numa visão ultrapassada de progresso. A resiliência da natureza já mostra limites, cuja transposição terá consequências nefastas que extrapolam a Amazônia. Estamos diante de um desafio social e climático. Erradicar a pobreza, mitigar e adaptar as emissões de gases de efeito estufa e garantir a transição para uma nova economia, baseada na floresta viva. Temos vontade política e um compromisso estratégico com essa agenda. sustentabilidade e soberania, diálogo e cooperação são os pontos cardeais de uma empreitada que hoje se inicia, que levará o Brasil e os demais países integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica a acolherem aqueles que genuinamente compreendem a complexidade e a sensibilidade da equação social, política, ambiental e econômica, que reclama um enfoque ousado e proporcional nas respostas aos dilemas que a Amazônia enfrenta. Temos que combater o desmatamento, mas também temos que concretizar as promessas da bioeconomia. Temos que proteger os povos indígenas e as comunidades tradicionais, mas também mobilizar seu conhecimento ancestral para conservar a biodiversidade, os rios e gerar soluções sintonizadas com a delicadeza exigida pela natureza. Temos que coibir a exploração de homem pelo homem, gerando educação, saúde, habitação, empregos e justiça social. Responder a esses desafios demanda modernizar mapas mentais e conjugar ações que reúnam ações públicas e privadas. Precisamos de governos que inspirem, de Estados que reformem seus mecanismos para atuar de maneira inovadora, de acadêmicos que expandam as fronteiras do conhecimento e de empresários que ousem ao investir e ao produzir na Amazônia. Os diferentes níveis de governança e as parcerias multissetoriais serão eixos estratégicos para a geração de conhecimento e de eficiência na utilização de ferramentas para a articulação dos diversos atores-chave. No Pará, estamos criando as condições para que o setor privado seja parte desta transformação. Senhor Presidente, esta conferência reafirma a identidade amazônica da América do Sul. Sob a sua liderança, o Brasil voltou ao diálogo com o mundo, com a segurança de que sua contribuição pode definir novos caminhos para a cooperação internacional. Tenho a convicção de que todos os participantes desta cúpula sabem, como eu, que iniciamos uma trajetória crucial neste processo de reconstrução de uma sociedade mais justa e igualitária na Amazônia e no Brasil, onde ninguém seja deixado para trás. Sejam todos muito bem-vindos ao Pará, sejam todos muito bem-vindos a Belém. Muito obrigado, muito obrigado, governador. A pedido do presidente Lula, passo agora a palavra à secretária-geral da OTCR, Alessandra Moreira Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia. Em princípio, saludar aos excelentes senhores presidentes, presidentas dos países, membros do Tratado de Cooperação Amazônica, assim como às demais autoridades que nos estão acompanhando e representando as organizações sociais e povos indígenas. Especialmente, quero cumprimentar e agradecer o presidente Lula da Silva por convidar a OTCR para formar parte ativa desta cúpula, contribuindo para a declaração presidencial a partir do nosso trabalho, dos nossos resultados e experiências, desde uma perspectiva regional de cooperação que alimenta a integração dos nossos países amazônicos. A declaração é um compromisso enérgico e ousado, com uma visão integral, tentando entender a Amazônia dentro da sua grande dimensão, como um bioma de muitas interconexões que requerem medidas de gestão sistêmicas, transfronteiriças e de multinível, e que enfrentam várias ameaças que atentam contra a sua integridade. Tudo isso gera um duplo desafio para encontrar essa declaração. Há uma urgência para ações imediatas e pragmáticas, e em segundo lugar, essas ações e o desenvolvimento de políticas públicas devem se basear em evidências científicas, em produção de cenários e dados próprios, regionalizados e tropicalizados, e a adaptação para a Amazônia. Esses cenários científicos mostram que existe uma necessidade de um desmatamento zero até 2030, e para isso são necessárias medidas como combater os ilícitos e o crime organizado, que está instalado em vários dos nossos territórios. Também devemos conservar a biodiversidade e a máquina perfeita de produção de água e de biodiversidade, que é uma máquina que contribui para uma grande porcentagem de água doce para todo o mundo, e que se converte em 70% da água para a América do Sul. Devemos sair dessa visão de que os bosques ou as florestas tropicais são somente uma aglomeração de árvores e um repositório pacífico ou uma reserva de carbono. Os nossos bosques tropicais e a sua tecnologia viva têm uma capacidade importante no condicionamento climático regional e mundial. A floresta úmida funciona como um mar suspenso que nos leva a umidade e água para além da nossa bacia, a bacia do Prata, a bacia dos Andes e, inclusive, outras bacias. O desafio social também se apresenta nessa declaração. Ele responde a 50 milhões de pessoas que vivem nesses oito territórios amazônicos, dentro deles, 400 povos indígenas dos 800 povos que vivem na América Latina. Também há grandes cidades amazônicas, como já foi falado, e elas também precisam de condições, precisam de acesso à água potável, precisam de gestão de resíduos, planeamentos básicos, saúde, acesso à internet, etc. O Tratado de Cooperação Amazônica já dizia, na sua parte de preâmbulo, sobre a necessidade de incorporar os territórios amazônicos às respectivas economias nacionais, que ainda, depois de 45 anos, essa visão ainda não foi vencida totalmente. Cada vez que a região amazônica enfrenta níveis de desigualdade por sobre os níveis nacionais dos nossos territórios. Há três semanas, nós concluímos um estudo com a CEPAL, que mostra essas lacunas socioeconômicas, sociodemográficas. São dados que demandam a abordagem desse tema da desigualdade na região amazônica, considerando a eficiência para o desenvolvimento. Essas políticas podem levar a efeitos positivos e bem-estar social, e também contribuem para gerar sistemas econômicos mais favoráveis, para a inovação, para o aumento da produtividade, aprendizagem, e evita a concentração do poder econômico. Por isso, implementar ações dirigidas com os empreendedores, os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar, colaborar com uma bioeconomia de raízes profundas e a diversidade amazônica. Essa declaração tem uma nova diretriz que ativa não somente a OTCA, ativa os nossos territórios nacionais para que se formalizem e que se comprometam com suas agendas de cooperação binacionais e trinacionais que possuímos no marco dos oito países. Eu quero expressar o nosso agradecimento profundo por ouvirem o nosso pedido no sentido de fortalecer e modernizar esta institucionalidade. Desde as condições em que a OTCA foi criada, foi em 1998, no século passado, e agora nós precisamos de novas ferramentas para uma nova gestão. Isso é um interativo para trabalhar na atualidade, com uma constante transformação liderada dentro de uma carreira frenética de tecnologia, pesquisa, inteligência artificial, tudo isso que agora temos diante de nós. E esse respaldo da OTCA deve vir de dentro e para fora dos nossos países, também para a comunidade internacional com respeito, com reconhecimento, sendo o único organismo que trabalhamos no nível dos oito países. Então, tudo isso deve ser preservado no mais alto nível. Nós, da OTCA, nos últimos anos, enfrentamos alguns embates que colocaram em dúvida a nossa funcionalidade. Isso é consequência de olhares que, às vezes, subvalorizaram esse esforço que fizemos de cooperação ao longo dos anos. Mas o órgão vem mostrando seu verdadeiro caráter, superando as crises políticas, financeiras e também uma pandemia, como foi a de Covid-19, e pudemos entregar resultados como a implementação do Observatório Regional Amazônico, que é um sistema em tempo real que pode oferecer monitoramento para a nossa bacia amazônica. Consiste em uma ferramenta de gestão para os incêndios florestais que já estão ocorrendo diante dos acontecimentos ocasionados pelo El Ninho, por exemplo. Também construímos a nova sede da OTCA. Eu quero agradecer, inclusive, ao governo do Brasil, que nos cedeu um local para a construção. Foi a primeira vez que pudemos construir uma sede para a OTCA. Também ampliamos a carteira de projetos e eu solicito aqui as autoridades para que colaborem com seus ministros de economia, porque no ano seguinte podemos chegar a 420 milhões de dólares para trabalhar na vulnerabilidade climática e também com o Fundo Verde para o Clima. Também ampliamos consórcios estratégicos como ABC, CAF, BID e outros. E tudo isso permite que sejamos reconhecidos pela ONU como órgão observador. E quero indicar também que, representando 44% do território da América do Sul, a Amazônia faz de nós uma região de grande escala, com uma influência global e de possíveis, grandes possibilidades. Então, qual é o nosso lugar no mundo como países amazônicos? Tudo isso é um determinante para o futuro da nossa região. A região amazônica não é um problema, ela é uma provedora de soluções e oportunidades. Graças à vontade política de todos os senhores, os atores também do setor privado, financeiro, academia, ciência, sociedade civil, todos podem contribuir. O desafio é grande, o trabalho é colossal para os próximos anos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o pronunciamento da Sra. Secretária-Geral da OTCA, Alessandra Moreira. Passaremos agora, então, a apresentação dos resultados das plenárias dos diálogos amazônicos pelas lideranças da sociedade civil. Em primeiro lugar, ouviremos o Sr. Pablo Solon, da Bolívia, na plenária, que tem como título Como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética. Tenha a palavra o Sr. Solon. Senhores presidentes, eu quero começar reconhecendo, fazendo reconhecimento ao governo do Brasil pelos diálogos amazônicos e por esse espaço de encontro, eu falo a partir do Fórum Social Pan Amazônico, a Rede Eclesial Pan Amazônica e a Assembleia pela Amazônia, especialmente nesta oportunidade, eu tento falar a partir da perspectiva da natureza. De todas as mortes, a mais dolorosa é morrer calcinado, é sentir que a sua pele se enruga queimando e que o fogo chegue até os seus ossos e gritar até que a sua voz se derreta. Depois do holocausto nazista, nenhum governante permite fornos crematórios para seres humanos. No entanto, na Amazônia, abundam essas fogueiras contra milhões de seres vivos da nossa natureza. Para o urso preguiçoso, o ponto de não retorno da Amazônia já se encontra aqui. Quando esses biomas se aproximam, não há diferença entre a queimada legal e a queimada não legal. Por isso, a meta de zero desmatamento ilegal para 2030 é mais do que insuficiente. É preciso proteger pelo menos 80% da Amazônia para 2025. Isso requer parar o desmatamento das florestas. Nós precisamos reabilitar as terras arrasadas pelo fogo e as monoculturas. Os rios, os peixes e os povos indígenas estão sendo afetados pelo petróleo, pela mineração e o mercúrio. Existem várias evidências de que os impactos ambientais e sociais do petróleo na Amazônia são muito mais que os benefícios econômicos. Para salvar a Amazônia, é necessário não deixar que a exploração petroleira cresça nesta região. Isso é necessário para o clima, para a água e para a vida. No ecuador, foi feita uma consulta popular histórica de deixar petróleo sob a terra em uma região. Nós tivemos uma sessão plenária em que se consultou os presentes sobre como votaríamos se pudéssemos fazer isso em 20 de agosto. E todos disseram sim para o Yasuni. Todos levantaram a sua mão. Ninguém levantou a mão quando se perguntou quem disse não para o bosque ou parque do Yasuni. Diante da mineração ilegal, ou diante da mineração legal, nós precisamos de avaliações de impacto de termo médio para reforçar os planos de mitigação dessas empresas e preparar o futuro fechamento delas. As áreas de mineração se convertem em áreas de sacrifício da Amazônia. O mercúrio é mineração ilegal, contamina os rios, os peixes e os povos indígenas. É preciso parar com tudo isso, parar com o mercúrio. E não no futuro, tem que ser agora. O financiamento que chega às corporações que destroem a Amazônia é 10 vezes maior que o financiamento dado para a prevenção do desmatamento. Então está em suas mãos reverter essa situação. Senhores presidentes, nós somamos aqui a nossa voz para que os países que mais contribuíram para a mudança climática cumpram agora com os compromissos assumidos há mais de uma década, colaborando com 100 mil milhões de dólares anuais com os países em desenvolvimento para a transição energética que tem que ser justa, popular e sócio-ecológica. A Amazônia não é um objeto, não é somente recursos ou matérias-primas. A Amazônia é vida. O que nós queremos é que se reconheçam os direitos da Amazônia, dos seus rios, dos seus animais, não de forma discursiva ou lírica, mas de forma exigível. É a mudança de paradigma que devemos ter para salvar a Amazônia, vê-la como sujeito de direitos e não como um objeto. Para finalizar, eu sei que a declaração está praticamente preparada, mas vocês podem mudar uma coisa fundamental. Nós temos uma proposta de criar uma OTCA social, um mecanismo permanente de participação da sociedade civil e dos povos indígenas afrodescendentes também. Nós acreditamos, devemos criar esse mecanismo para dar continuidade ao que se decide, ao que é acordado para salvar a Amazônia. Muito obrigada. Agradeço ao senhor Pablo Solon por sua intervenção e passo agora a palavra à senhora Manuela Salomevi-Lafuerte Merino, do Equador, para nos relatar sobre a plenária intitulada A participação e a proteção de territórios dos ativistas da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Erradicação do trabalho escravo no território. Eu gostaria de cumprimentar os presidentes das delegações dos estados da Amazônia. Esperamos que este seja um novo momento histórico para a Amazônia, abrindo as portas para pontos de encontro reais entre propostas governamentais e as reivindicações dos povos. As mulheres da sociedade civil, as organizações sociais, comunitárias, feministas, indígenas, quilombolas, camponesas e negras, durante anos reivindicamos que nossas agendas fossem ouvidas pelos espaços governamentais da região andino-amazônica. Por meio das nossas iniciativas de ação, conseguimos construir coletivamente e de forma diversa processos de organização, luta e resistência em contextos políticos e sociais adversos, enfrentando ofensivas militaristas, militarização das terras e territórios, destruição das formas de vida comunitárias e integrais e tradicionais, condições que perpetuam a violência exercida pelo Estado e pelos espaços privados contra os povos amazônicos e os corpos das mulheres, como mulheres indígenas, tendo as mulheres indígenas e negras as mais prejudicadas. Queremos reafirmar a força política das mulheres e exigir fazer parte da construção de propostas, iniciativas, compromissos e políticas dos Estados para frear os processos de violação de direitos e avançar na defesa desses direitos em todos os nossos territórios. As múltiplas violências patriarcal, capitalista, colonial e extrativista, leia-se, exploração, são problemas do dia a dia para nós, principalmente para as mulheres dos povos e das nacionalidades ancestrais, cujos territórios estão cada vez mais usurpados das suas riquezas e as defensoras dos povos e das terras e territórios são perseguidas e assassinadas por defendê-los. As mulheres somos a primeira linha de resistência das estratégias de expansão dos territórios e por isso quem mais corre risco pela violência estrutural, legal ou ilegal. Nós somos parte transversal de um processo que está voltado para continuar fortalecendo parcerias para enfrentar o conflito capital versus vida, para reafirmar a construção de uma democracia que supere as dualidades, que oprime os nossos corpos, terras e territórios. Mulheres indígenas, camponesas, negras, populares, das águas ou das cidades, de diversidade sexo-genéricas, somos força e base da expressão política, da defesa da vida, da biodiversidade, da soberania alimentar, dos saberes ancestrais e comunitários, da saúde integral com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. As nossas propostas transversais são garantir o direito das mulheres a uma vida digna, a soberania do seu corpo, da sua terra e do seu território, principalmente das mulheres, dos povos indígenas e ancestrais, fortalecer e implementar políticas públicas para combater a violência contra mulheres e meninas, respeitando as culturas, cosmovisões, formas e planos de vida. A autodeterminação dos povos com ênfase na proteção das defensoras dos direitos e de resistência dos povos e meios de vida. Que dão um enfoque de gênero na distribuição e entrega de títulos das terras. Reivindicar dos funcionários do Estado que reconheçam as condições de vulnerabilidade das comunidades andino-amazônicas. Reivindicar espaços formais de cooperação regional, como a OTCA, o Pacto de Letícia, entre outros, que sejam abertos espaços definidos para uma participação das mulheres na tomada de decisões e dos povos, nacionalidades, sociedade civil organizada e das mulheres na implementação e criação de políticas, programas e projetos, bem como para o exercício das melhorias para elas, garantindo espaços específicos para as mulheres. Reiteramos que todos os projetos para a Amazônia constituam e incluam os processos de consulta livre, prévia e informada, além de vinculante, conforme a Convenção 169-169 da OIT, garantindo que os povos e as comunidades façam parte efetiva na tomada de decisões. O respeito aos povos amazônicos, apoio à campanha popular pelo Sim à Vida e Sim ao Yasuni, no dia 20 de agosto, no Equador. A soberania e a autodeterminação dos nossos corpos, terras e territórios com todos aqueles que nos antecederam e todas e todos aqueles que continuarão lutando. Muito obrigado. Agradeço a participação de Salomé Vilafuerte e passo agora a palavra a Eslin Henrique Mata, landaeta da Venezuela, para nos apresentar a plenária Amazônias Negras. Bom dia. Gostaria, antes de mais nada, parabenizar o presidente Lula da Silva pela organização desta extraordinária cúpula e a todos os presidentes e presidentas aqui presentes nesta cúpula extraordinária para a apresentação dos diálogos amazônicos. Ao longo de três dias, nós participamos dos diálogos amazônicos. E agora gostaria de apresentar alguns aspectos destacados sobre o debate Amazonia Negra, povos e comunidades tradicionais. Os movimentos negros na América Latina denunciaram sistematicamente o racismo e o seu impacto em diferentes contextos. O racismo compromete a possibilidade de vida da população negra. No meio ambiente, o racismo relega as diversas populações negras, urbana e rural da Amazônia, principalmente as mais afetadas pelos desastres climáticos e piores condições de habitação, ameaçando seus modos de vida das populações tradicionais. O reconhecimento do racismo ambiental pelos países que integram a OTCR é um passo fundamental para construir uma agenda pan-amazônica de políticas públicas para enfrentar a crise ambiental. Entre os principais pontos desta agenda, temos, primeiro, criação de uma instância para o monitoramento das condições de vida das populações negras e amazônicas, a regularização de terras e territórios como os quilombos, o reconhecimento dos valores e do papel das populações negras amazônicas como agentes destacados à sociobiodiversidade, promoção da economia florestal nas nações e a contribuição das populações negras. E, principalmente, gostaria de concluir dizendo algo fundamental. Precisamos cuidar da nossa Amazônia, cuidar do meio ambiente e gostaria de compartilhar aqui algo que o companheiro cima maior da Venezuela costumava dizer, companheiro que já não está mais presente conosco na Venezuela, mas está espiritualmente presente entre nós. Ele dizia o seguinte, nós temos a razão, agora nós precisamos construir a força. E, tendo dito isso, eu gostaria de pedir a todos os países e movimentos sociais que nos ajudem a cuidar do meio ambiente, a cuidar da Amazônia, afro, indígena e negra. Muito obrigado. Muito obrigado, Aislin Mata, por sua participação. Passo agora a palavra à senhora Ruth Consuelo Tchaparro, da Colômbia, que nos relatará a plenária intitulada Mudança do Clima, Agroecologia e as Sociobioeconomias da Amazônia, Manejo Sustentável e os Novos Modelos de Produção para o Desenvolvimento Regional. Bom dia, senhoras e senhores, líderes da Pan Amazônia, é uma alegria vê-los juntos aqui, sinceramente. Meu cumprimento em nome da sociedade civil organizada a partir das grandes redes como a FOSPA, é uma honra para a sociedade civil formar parte deste momento histórico convocado pela natureza. A natureza já declarou a emergência climática. A natureza nos convida a repensar o rumo, a repensar a forma de habitar e a repensar a nossa forma de governar estes territórios. A natureza já declarou a emergência. Nós estamos esperando que os governos declarem a emergência climática. Nos nossos territórios foram saqueados, queimados, desmatados por falta de presença do Estado e por falta de governos visionários. Então, presidente Lula, nós agora comemoramos de estar aqui falando em bloco de países amazônicos. Isso é parte da diversidade, é parte da democracia. A partir da sessão plenária 4, a partir das vozes dos diálogos amazônicos, estamos entregando um documento para que os senhores, com as suas equipes de trabalho, possam ler e que possam recolher informações dali. São propostas que saem das bases e que podem tornar o caminho mais rápido e sustentável para todos. O nosso medo é que a OTCA fique outra vez com o documento e que tenhamos que esperar outros 14 anos para nos reunirmos novamente e que não haja a solidez e a capacidade vinculante o suficiente. Por isso, nos unimos à voz da secretária da OTCA, porque devemos fortalecê-la. Nós acreditamos que é necessário incluir mecanismos de medição, de avaliação, mecanismos de monitoramento, nos quais possamos articular a sociedade civil, os movimentos sociais, redes de meios de comunicação, academia, e que possamos pedir prestação de contas a cada país e a cada governo, que possamos ver como está avançando cada país na preservação ou para preservar 80% da Amazônia até 2025. Queremos, em cada país, verificar como está avançando isto para a redução do desmatamento e que cheguemos a zero. E também queremos ver como podem ser ampliados os territórios indígenas, como serão demarcados, legalizados e como é possível ampliar as áreas protegidas e como protegem-se essas áreas protegidas. Também queremos poder verificar uma redução efetiva da mineração e dos combustíveis como petróleo e gás. Nós queremos insistir para que se cumpra o tratado ou o acordo de Escaçu, que esse convênio, essa Convenção 169 da OIT seja cumprida. Queremos que vocês insistam nas diferentes copos para que haja um resultado. Não pode haver tanta reunião sem resultados reais. Então, precisamos que a Amazônia tenha fome zero, que haja fome zero ali. Não é possível que hajam esses índices tão vergonhosos de insegurança alimentar. Queremos medir a desnutrição e a mortalidade infantil em cada um dos países para dizer no futuro que sim, estamos avançando. Há escassez no prato dos governados e há escassez também na mente daqueles que vêm governando. Então, acreditamos que é possível fazer a mudança. Mas esta mudança se fará conjuntamente com a sociedade civil, conjuntamente com os povos que habitam a Amazônia. E o presidente Lula dizia, devemos harmonizar o bom viver dos povos com a sustentabilidade da Amazônia. E isso não pode ser feito por vocês somente. A sociedade civil quer estar aí, não como convidada, mas como atora, como protagonista, como responsável também das mudanças que nós temos buscado. Nós confiamos nos senhores, os senhores precisam confiar em nós. Não tenham medo de trabalhar com a população. Nós temos que fazer esse trabalho junto e o tempo já acabou. É agora, é já, não há prazo. Muito obrigada. Muito obrigado, a senhora Ruth Consuelo Tchaparro. E passo agora a palavra a Pablo Neri, do Brasil, que nos relatará a plenária intitulada Saúde, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional na região amazônica. Ações Emergenciais e Políticas Estruturantes. Bom dia a todos e todas. Trago aqui uma saudação de luta e resistência dos camponeses e camponesas da Amazônia, que estiveram presentes no Diálogos da Amazônia e se organizam na Via Campesina. São mais de 20 organizações camponesas que compõem os trabalhos que discutiram saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional. A terra, para nós, ela é sagrada, nas mãos de quem trabalha a terra. A muitos, a humanidade já sabe o caminho da abundância e da saúde genuína. A floresta amazônica é prova e testemunha disso. Isso demonstra que a fome na Amazônia é política. Se a política persiste em privilegiar a produção para exportação, ao invés de uma agricultura camponesa e indígena, não lograremos êxito na batalha contra a fome. Para garantir saúde, soberania, segurança alimentar e nutricional em nossos países, é preciso enfrentar os interesses corporativos da indústria da alimentação que exerce poderosa pressão para padronizar a dieta alimentar do planeta. Qualquer perspectiva de desenvolvimento justo e sustentável depende de uma política responsável de produção e distribuição de alimentos que considere as diferenças culturais, étnicos, raciais e de gênero. É necessário combater a monocultura e o uso dos agrotóxicos na Amazônia, que estão diretamente ligados aos câmbios climáticos. Devemos impor à economia de commodities os sacrifícios da transição econômica e ecológica. Nossos países devem praticar uma política tributária justa. Os países também devem fazer um rígido controle dos processos de exploração dos bens comuns da natureza. Defendemos que se estabeleça que os recursos hídricos sejam considerados como um bem de domínio público e controle social. Igualmente as sementes e a riqueza biogenética da nossa floresta. A sociedade civil denunciou os danos causados à saúde pela alimentação baseada nos ultraprocessados, em especial a alimentação baseada pelos ultraprocessados na primeira infância. É preciso pontuar que não adianta soluções neoliberais na Amazônia. A austeridade, a redução do Estado amplia a desigualdade, porque impede ao acesso de políticas públicas, em especial as comunidades mais isoladas. Para desenvolver, para um desenvolvimento sustentável da Pan-Amazônia, é preciso avançar na regularização fundiária, que garanta o direito dos territórios camponeses, das populações indígenas, quilombolas e tradicionais. É essencial a demarcação das terras indígenas, a regularização dos territórios quilombolas e a ampliação de um processo de reforma agrária popular. Defender a soberania e a segurança alimentar é defender nossos territórios, é defender nossos corpos. A fome não pode ser normalizada na região com a Amazônica, nem a partir da dificuldade do acesso, nem a partir de alimentos inadequados. Os diálogos amazônicos, em vários espaços, lançaram uma campanha contra a fome na região com a Amazônica, que tenha na sua base a participação social como uma estratégia para enfrentar a fome rumo à soberania popular. A liberdade da terra não é assunto de lavrador. A função social da terra não é assunto de políticos, intelectuais e juristas. A liberdade da terra e a função da terra é assunto de todos, quantos se alimentam dos frutos da terra. Por isso, fazemos coro e exigimos que haja uma OCTA social para que sigamos debatendo a soberania alimentar e todos os temas que sejam pertinentes à defesa da Amazônia. Muito obrigado. Agradeço ao Pablo Neri sua participação e passo agora a palavra à Toia Mantineri, do Brasil, para nos relatar sobre a plenária intitulada Os Povos Indígenas das Amazônias, um novo projeto inclusivo para a região. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o espaço concedido aos povos indígenas da Amazônia brasileira. Senhores presidentes, senhoras presidentes, senhoras ministras, vivemos um grande momento dos povos indígenas no Brasil, onde temos a oportunidade de construir um projeto inclusivo para a Amazônia e os povos indígenas. A exemplo disso é a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o fortalecimento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a Secretaria Especial de Saúde Indígena. e a recomposição da participação social. Tudo isso é possível pelo esforço e pelo comprometimento do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agradecemos muito. A cúpula da Amazônia, sendo realizada no Brasil, em uma cidade amazônica, possibilitou a participação de 800 lideranças indígenas da Amazônia brasileira e da Bacia Amazônica. Senhores presidentes, senhoras presidentes, o resultado dessa participação contida no relatório que sintetiza o resumo da participação das lideranças indígenas e seus olhares sobre a Amazônia que pensamos e que queremos para hoje e para o futuro das gerações. Senhores presidentes, senhoras presidentas, Reafirmamos que o futuro da Amazônia e de outros biomas passa pelo conhecimento dos povos indígenas. Portanto, é necessário que os estados protejam o direito dos povos indígenas. Finalizo dizendo que, para proteger o futuro da Amazônia, a Amazônia passa pelo respeito do direito, a participação e o respeito aos nossos conhecimentos ancestrais e a ampla e ampla dos povos indígenas e proteção ampla aos povos indígenas em isolamento voluntário. Muito obrigado. Muito obrigado a Toia Mantineri. Esse foi a sexta plenária relatada. Passaremos agora a palavra ao presidente do Parlamento Amazônico, Parlamaz, senador Nelsinho Trades. Muito bom dia a todos. Senhor presidente Lula, é uma honra e um privilégio ter sido convocado por vossa excelência para aqui poder discutir e debater essa questão tão importante a todos nós, que é a Amazônia. Gostaria de cumprimentar o governador Hélder Barbalho, dizer da nossa satisfação em poder estar aqui no seu estado, na capital Belém, a quem saúdo o prefeito Edmilson, e dizer, governador, que vossa excelência deve muito tudo isso que está acontecendo à nossa primeira dama que está aí, a Daniela Barbalho, porque se ela não concordasse, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, a ela, a nossa saudação muito especial. Gostaria também de cumprimentar os ministros aqui presentes. Ontem eu já saldei a ministra Marina, o ministro Mauro, a ministra Sônia. Permitam-me saudar a minha colega médica, a doutora Nísia, e saudar aí o mais novo ministro, o Celso Sabino. Parabéns pela escolha, presidente. O Parlamento Amazônico, senhores convidados, para nós é uma honra muito grande receber a todos aqui no nosso país. Sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa. É formado por deputados e senadores indicados pelos presidentes dos congressos para que possamos e podemos e deveremos formar esse colegiado. Então, os oito países que detêm território amazônico indicaram os seus membros para que a gente pudesse debater e discutir assuntos de interesse da Amazônia, apontar os problemas e encaminhar as soluções. O Parlamento Amaz foi criado em 1989 para dar suporte legislativo ao tratado, mas nunca teve uma vinculação formal. Portanto, foi dissolvido ao longo do tempo, ficando sem se reunir. Em 2019, quando esse senador presidia a Comissão de Relações Exteriores no Senado, recebia a solicitação dos embaixadores UICET, dos países amazônicos aqui no Brasil e com o apoio da OTCA, está aqui a secretária Alexandra, e da nossa chancelaria, reativamos o Parlamás. Fizemos várias reuniões virtuais em função da pandemia e, após ter passado todo esse problema, já nos reunimos presencialmente. Ressalto aqui a reunião que fizemos na Colômbia, onde fomos muito bem recebidos pelos parlamentares colombianos, liderados pelo senador Roy Barreiras do Senado colombiano. Presidente Gustavo Petros, leve o nosso abraço ao colega senador e abro aqui um parênteses para felicitar Vossa Excelência pela passagem da Seleção Feminina da Colômbia, que é a única seleção no Campeonato Mundial Feminino que representa a América do Sul. Nós todos aqui vamos torcer para a Colômbia. Dizer, senhor presidente, que o trabalho do Parlamás está relacionado à necessidade de que nossas casas legislativas, juntas, enfrentem esses problemas e apontem as soluções. Há que se ter um trabalho de transversalidade entre os países para que, unindo as forças, possamos enfrentar os complexos e difíceis problemas que existem no território amazônico. Quis o destino também, designado que fui pelo senador Randolph, de ser o relator daquele trágico assassinato que ocorreu do indigenista e do jornalista. aqui no estado do Pará. E ali eu vi que, cada vez mais, a união dos países que têm o território amazônico precisa prevalecer para combater os problemas por lá existentes. Assim sendo, senhor presidente, como eu sou instado pelos meus companheiros parlamentares, elaboramos dois documentos intitulados declaração aos chefes de estados dos países amazônicos e outro que demonstra a necessidade da nossa institucionalização do parlamento. Uma vez que ele não é institucionalizado como é o ParlaSul. O ParlaSul que congrega os países do Mercosul é institucionalizado, o ParlaMás não é. E digo a vossas excelências, participo dos dois e não difere em nada as ações de mérito que ambos os parlamentos fazem. O que precisa do ParlaMás é exatamente essa questão. Nos comprometemos nesse documento a apoiar os poderes executivos dos nossos países na promoção de maiores oportunidades de cooperação técnica e comercial entre os países da Bacia Amazônica. Na produção e comercialização de produtos agroflorestais, pesqueiros e outros produtos florestais produzidos de forma sustentável e que preservem as florestas. Abro aqui um parênteses também, que a gente esteve na Colômbia nessa viagem que fizemos no estado de Punto Maio e lá a gente viu práticas sustentáveis que podem muito bem ser replicadas em outras localidades. Temos aqui um pleito para que vossas excelências determinem a abertura de espaço de negociação do conteúdo de um protocolo adicional que vincule o Palamas ao Tratado de Cooperação Amazônica. Estão todos aqui, depois que o presidente Lula falou da necessidade da institucionalização desse parlamento, antes, para a gente juntar o colegiado, não era uma tarefa fácil. Depois que o presidente Lula falou, ontem tivemos que sair arrumando cadeira de tantos parlamentares que vieram prestigiar. Muito obrigado, presidente, por ter tido essa indução de funcionamento. Nossa proposta é que a gente possa ser facilitador de decisões. Queremos um colegiado de discussão, queremos manter a sinergia a fim de elaborarmos e implementarmos as políticas públicas. confiando na decisão de vossas excelências, finalizo aqui mais uma vez agradecendo a oportunidade da fala que me foi concedida e vou replicar aqui para homenagear o governador Helder Barbaro de uma frase que eu aprendi ontem. Quem vem para o Pará parou, tomou a sair natural daqui ficou. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado ao senador Nelsinho Trades por seu depoimento. Passo agora a palavra ao prefeito da cidade de Belém Edmilson Rodrigues, representante da coalizão de autoridades locais amazônicas. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado ao Lula, e aos que prestigiam a cúpula da Amazônia e ao Lula especial por proporcionar que Belém se transforme neste momento na capital global da Amazônia. Carta à quarta conferência dos presidentes dos países amazônicos. Carta de Belém. As cidades são criações do engenho humano destinados a abrigar, proteger e prover condições de vida dignas para os seus habitantes. Na Amazônia, são lar de mais de 70% das populações da região e passam por enormes dificuldades para oferecer aos seus moradores tudo o que precisam, o que lhes é de direito. Some-se a isto o desafio de estarem instaladas em meio ao bioma que contém grande parte da biodiversidade do planeta, assumindo uma grande responsabilidade frente aos desafios climáticos. Apesar de sua importância, as cidades amazônicas são frequentemente ignoradas nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável, gerando um desequilíbrio nos planos para a região. Para a correção desse rumo, é necessário ouvir as vozes dos mandatários locais, autoridades eleitas pelos seus povos e que não podem ser ignoradas. No primeiro Fórum das Cidades Amazônicas, realizado nos dias 3 e 4 próximo passado, próximos passados, reuniram-se prefeitos e prefeitas de cidades amazônicas dos 8 países que compartilham a grande floresta. Num diálogo enriquecedor, aprofundamos nossos conhecimentos sobre a Amazônia urbana, seus desequilíbrios, carência de possibilidades, abrindo o caminho para o estabelecimento de uma cooperação mutuamente vantajosa. nos dois dias de reunião, identificamos nossas particularidades, desafios comuns e propomos e propostas de ação no rumo do desenvolvimento urbano sustentável da Amazônia, garantindo os direitos e o protagonismo de nossos povos. Quanto mais cresce a ameaça climática contra a vida no planeta, mais relevante se torna Amazônia, no concerto de vozes que se levantam por sua causa, é preciso prestar atenção às manifestações e propostas das autoridades locais amazônicas. Elas expressam o conhecimento advindo da prática, refletem as inquietudes e esperanças dos nossos povos. dispostos a fazer valer a nossa voz, tomamos a responsabilidade de criar o Fórum de Cidades Amazônicas, um espaço permanente para o intercâmbio de ideias, elaboração de projetos, articulação de iniciativas e fortalecimento da nossa capacidade de intervir nos planos que digam respeito aos nossos territórios e nossos povos. o Fórum das Cidades Amazônicas terá um longo caminho até a COP30 em Belém e para além da COP. Temos certeza que as aspirações contidas na Carta de Belém, esta carta assinada por dezenas de autoridades locais que será entregue a Vossas Excelências, condizem perfeitamente com as intenções dos mandatários reunidos na Quarta Cúpula Presidencial dos Países Amazônicos e por isto expressamos nosso desejo de que o Fórum das Cidades Amazônicas seja acolhido pela organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, se tornando um elemento dinamizador deste organismo. Estamos certos que desta quarta cúpula sairão diretrizes para o desenvolvimento sustentável e integrado das diversas Amazônias, dos rios, dos lagos, das florestas, dos campos e das cidades, logo, dos povos da Pan-Amazônia. Desejamos aos nossos presidentes um ótimo trabalho. muito obrigado em nome dos prefeitos e das cidades da Pan-Amazônia. Muito obrigado ao prefeito Edmilson Rodrigues que encerra essa parte de apresentação dos diálogos amazônicos e tem agora a palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu nome, todos os chefes de Estado e delegações dos países amazônicos. Cumprimento Manuela e Ruth. Em nome dela, abraço os porta-vozes dos diálogos amazônicos, representando aqui a sociedade civil. Cumprimento minha colega ministra Marina Silva, Mauro Vieira e Sônia Guajajara. Em nome deles, abraço e cumprimento os ministros e ministras de Estado. Cumprimento o governador Helder Barbalho e em nome dele, cumprimento as autoridades institucionais das cidades de Estado e do Parlamento. Presidente, estamos vivendo um tempo histórico, um tempo retomado das relações institucionais internacionais em que prevalece o respeito a todas as visões distintas das nações sobre os diversos temas, com a busca do bem comum a todos os povos. Esta cúpula da Amazônia marca a iniciativa e a disposição do presidente Lula de tratar a preservação e o desenvolvimento econômico sustentável da floresta amazônica, tão importante para o mundo inteiro, de forma coletiva e trabalhando com os oito países que entregram a organização do Tratado da Cooperação Amazônica ao TCA, buscando consensos e soluções. E é compromisso do nosso governo, do governo do presidente Lula, ouvir a população, abrindo o canal de diálogo com o nosso povo para a tomada de decisões mais relevantes de nossas políticas públicas. Os diálogos amazônicos partiram daí, dessa necessidade de conhecer mais ainda a realidade dos povos da Amazônia, da gente da floresta, trazida e contada por eles próprios. A participação social é o princípio básico de nosso governo. Coordenamos um evento que reuniu aproximadamente 30 mil pessoas nos dias 4 a 6 de agosto. Foram oito grandes plenárias chamadas de plenárias sínteses e plenárias transversais e 405 atividades autogestionadas. Ao todos, 12 ministros do governo brasileiro, autoridades estrangeiras, o governador do estado do Pará, o prefeito da capital, diversos dirigentes de órgãos públicos da administração pública federal, estadual e municipal, organismos internacionais e centenas de entidades e coletivos sociais participaram ativamente das mesas de discussão. Os temas foram os mais variados, como erradicação do trabalho escravo, saúde, soberania alimentar e nutricional, ciência e tecnologia, transição energética, mudança do clima, proteção aos defensores dos direitos humanos, aos territórios, aos povos indígenas e populações tradicionais e vários outros com o espaço para as transversalidades das juventudes, mulheres e Amazônias negras. Os diálogos amazônicos, senhoras e senhores chefes de Estado, foram um grande sucesso, não apenas pelo seu público, mas pelo altíssimo nível dos debates produzidos em defesa da floresta amazônica, com propostas de novos modelos de desenvolvimento sustentável e saídas para os problemas verificados na região. Os diálogos amazônicos são um evento histórico, coordenado pelo governo brasileiro, através da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Governo do Estado do Pará e da Prefeitura de Belém, em parceria com os movimentos sociais. Foram três dias que trouxeram para esta cúpula da Amazônia a voz dos povos da região. E foi essa voz que foi ouvida no começo dessa reunião, com a fala e entrega dos seis relatórios fruto dos debates. É um diagnóstico real, vivo, de como está o povo da Amazônia, indígenas, ribeirinhos, mulheres, negros e negras, jovens, ativistas das populações das cidades. Foi um evento gigante do tamanho da importância da Amazônia, do tamanho do nosso compromisso com a Amazônia. Nada sobre nós sem nós é um novo lema do povo amazônida, que encontrou nos diálogos amazônicos sua voz na construção de propostas de políticas públicas, como protagonistas da sua própria história. A diversidade das discussões pode servir de auxílio para os debates que serão feitos nesta cúpula, com propostas para enfrentar os problemas que afringem as mulheres e homens que habitam esse território na floresta e nas cidades. Gostaria de encerrar lembrando uma frase de um herói da Amazônia, Chico Mendes. Ele disse, no começo, pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Sim, Chico Mendes tinha razão e é o que estamos fazendo agora, nesse momento. Muito obrigado a todos. Nesse momento agora, eu queria pedir para que os presidentes e os chefes de delegações que a gente saísse por um minuto para tirar a famosa fotografia que todo mundo sabe que tem que tirar, mas que as delegações ficassem aqui, os meninos ficassem para a gente voltar rápido para começar a segunda fase da nossa reunião. Você acompanhou ao vivo, direto de Belém, no Pará, a reunião dos chefes de Estado e de governo dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica. A reunião faz parte da agenda da Cúpula da Amazônia que acontece hoje e amanhã. Segundo o presidente Lula, o objetivo da Cúpula é buscar uma posição unificada dos países com grandes florestas tropicais formando um consenso para a COP28 que vai acontecer no final deste ano nos Emirados Árabes.